Não curte fazer uma trilhazinha? Adoro, adoro. Maravilhoso. Acampou em Ilha Grande? Já acampei no Corcovado. No Corcovado? Eu e o Matheus Solano dormimos no trilho do bondinho. E acordamos com o bondinho dos funcionários subindo, sacaneando a gente pra caralho. Ah, moleque! Viado! E a gente dormindo no mato. Já tive muita coisa. Que maneiro. Já me envolvi em muita coisa no mato. É bom ter história no mato, é? É muito bom, cara. Você se desconecta da cidade, do estresse, vai lá pra cima, vê a cidade desse tamaninho. A natureza chega num ponto que ela te abraça, te sufoca, te inebria, te bota pra mamar. A natureza... Ela... A natureza, ela vem, ela... Daqui a pouco você vê, você tá... A coisa tava indo bonitinha. Mas ela realmente tem uma coisa de você entrar numa outra sintonia. Você já saltou de asa delta? Não, tô passando. É, também não aceito, não. Mas já fui até lá. A vista também é bonita lá. Eu também fui até lá. Eu vi um pessoal morrendo, né? O turista... Oh, my God! Oh, my God! Boom! Aí... Eu vi um pessoal morrendo! Oh, my God! Oh, não, não, não! Caralho! Deus me livre! E a pessoa vira pra você e fala assim, Não, cara, mas esse morreu porque o... Sim. Foi uma desatenção. Eu não tenho desatenção. Pode ir comigo. Pode ir comigo. Vai que não tem desatenção. É porque já morreu uma galera. Não, não, não. Comigo nunca morreu ninguém. Um ficou pendurado e eu segurei até o final. Eu consegui pousar com ele, né? Imagina! Que maravilha, hein? Sabe que eu assisti o teu espetáculo, que foi o primeiro espetáculo da minha vida, e ali eu entendi que era isso que eu queria fazer? Que foi o Zenas Improvisadas. Sério? Foi o Zenas assistindo no... É muito maneiro o espetáculo. Teatro... João Caetano. Muito legal. Quando que começa o humor na tua vida? Como você se descobre humorista? Eu imitava Cid Moreira, o Collor e o Lula. Acho que foram os primeiros, assim, que eu comecei a imitar e tal. E meu pai é músico, então sempre ouvi muita música em casa, tudo. E aí foi por aí que eu me descobri humorista, mas em 2013 o Fernando Caruso me convidou pra fazer o Zé. Em 2003. Fernando Caruso? É, faz 21 anos que eu comecei a fazer comédia. Marcela Dine é comediante, compositor e imitador, pô. O melhor... Não, não sou nenhuma brastete. O melhor, o melhor, se não um dos melhores que a gente tem no mundo é você. Verdade. Não, 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 não. Tenho filha pra criar. Eu tô falando, o programa é meu, você vai aceitar. Você vai aceitar. Não é ser melhor de nada, não. Ser bonzinho ali, razoável. Você vai aceitar. Fala seis idiomas. É mesmo? É mesmo? Nem tô sabendo dessa porra. E eu acho maravilhoso que você tem umas coisas de pesquisar, de ver na bosta, de conhecer música que ninguém imagina. Eu falo, caralho, a cabeça da Dine, meu irmão. Ah, porra, música é bom pra cacete. Música ensina muito. A gente ensina, aprende muita coisa com música, né? Sim, pelo amor de Deus. E eu sou craque de MPB, que é a música popular bósnia, porra. É o campo geral da música bósnia. Eu sou especialista. Qual que você conhece? Eu sei que você também sabe esse tipo de música. A bósnia? Aham. Você quer... Ratahopiki? Ou você quer... Liliuba? Liliuba, Liliuba. Manda uma Liliuba, manda uma Liliuba. Liliuba, manda uma Liliuba. Liliuba. Cantador de Liliuba. Liliuba. Ministério do Turismo. Ministério do Turismo, é. Falando em Ministério do Turismo, você já foi convidado pelo Ministério do Turismo de... Curaçal. Curaçal. E vai com tudo pago, porque fala o idioma. É muito bom ser inteligente, né, meu irmão? Bonito e inteligente. Porra, e você com aquele filtro do BBB? Aquele é o Felipe. Aquele filtro? Aquele é o Felipe. Aquilo ali, a cada vez que eu vejo um vídeo daquele, eu ovulo na hora. Do Felipe? Porra, o meu útero começa a coçar, cara. Tem muito de mim, realmente, ali. Tem muito de mim. Meu útero coçou Quando eu vi a tua cara Meu útero ovulou Com teu filtro que arrasa Entra em mim Me faz um pequeno Portugal го também Me faz um pequeno E aí Obrigado.